Você está prestes a conhecer uma história de sacrifício, virtude e coragem. A ideia de colônia, por exemplo, não remete exclusivamente a um processo predatório. A etimologia de colônia não significa depredação, ciclos. Longe disso, colônia significa dentro de suas aplicações, inclusive povoamento, que é um processo que o Brasil viveu. Este governo teria três principais objetivos. Defender o território, organizar a produção para tornar viável o povoamento e um terceiro e prioritário que mudaria a nossa história, civilizar os índios. A gente precisa lembrar que os americanos, os nativos americanos, eles ficaram aí, em pelo menos 10 mil anos, separados pelo oceano. Quer dizer, enquanto a Europa, a África e a Ásia, eles conseguiam misturar culturas, você tinha uma comunicação, então alguma região inventava roda, e essa tecnologia, pelo comércio, ela ia se expandindo e as pessoas iam trocando ideias, a América ficou isolada. E acontece muito com sociedades humanas, quando ela fica isolada, ela emburrece, ela fica pobre culturalmente. Quer dizer, uma sociedade que tem este costume, bom, não é um primor de moralidade, evidentemente. Eles vão dizer, ah, mas isso é julgado pelo parâmetro ocidental. Sim, só que uma hora você vai ter que escolher um parâmetro ou outro, meu filho. Além do que, o parâmetro ocidental é racionalmente defensável. Você tem dois milênios de tradição, de argumento, exame, análise, etc, etc, etc. E esta cultura indígena, não tem sequer alfabeto. Arrisco dizer que a civilização ocidental é o ponto mais alto que a humanidade chegou até agora. A música desses índios aqui tem quatro notas, meu Deus, vamos ensinar aqui uma escala de 12 notas. Então eles pegam comunidades aqui indígenas no Brasil e levam do paleolítico ao barroco em 20 anos.